Ie, iê, 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 iê Meu tenho Andréa Agarra Sinto aqui dentro não passa o tempo Quando me lembro dos teus beijos Me vem sempre em recordações Sonho com teu corpo, meu amor Nas noites frias de inverno E ver que falta você me faz Sinto aqui dentro não passa o tempo Quando me lembro dos carinhos teus Viver com essas marcas de amor Sonho com teu corpo, meu amor Como se arranca sem minha alma E ver que falta você me faz E ver que falta você me faz Sinto aqui dentro não passa o tempo Sinto aqui dentro, vida minha Ficaram a pé de amor E ver que falta você me faz Top Fashion Um som que sacode a comunidade dançante No comando DJ Davi E agora eu quero convidar a todos vocês Para cantar comigo essa linda canção de amor Lá nas nuvens escrevi o teu nome E desenhei um coração pra você Quis chover Quis chover gotas de amor Quis chover gotas de amor perfumadas Pra não deixar sombrar e sempre te ouvir E quando eu estou bem longe de casa Fica impossível não pensar em você Nosso amor é infinito É copião e luz É o paraíso sem pecado e sem defeito É a magia branca Coisas que vêm do além A água do rio já deim flor Tudo sonhei Fogaréu de paixão Ao vivo é o show Lá nas nuvens escrevi o teu nome E desenhei um coração pra você Que chover gotas de amor perfumada Pra não deixar sombrar e sempre te amei E quando eu estou bem longe de casa Vê que é impossível não pensar em você Nosso amor é infinito É golpe, alma e luz É o paraíso sem pecado e sem defeito É magia branca Coisas que vêm do além Água do rio já de quem flou O que eu sonhei É magia de paixão Água do rio já de quem flou É magia branca Onde mora o prazer E nos amamos demais Desventam mistérios que vai dar o sol É o paraíso sem pecado e sem defeito É magia branca Coisas que vem do além Água do rio já de quem flou Água do rio já de quem flou O que eu sonhei O que eu sonhei É magia branca É magia branca É magia branca É magia branca Eu corria Eu corria pra te contar Tudo que acontecia E eu sempre acreditando Em tudo que você dizia É magia branca Você sempre me falando Você sempre me falando Que era minha melhor amiga E eu sem saber Você foi por trás E me roubou Quem eu amava demais Como fui ingênua E não percebi De tanto confiar O meu amor Pra você eu perdi Como fui ingênua E não percebi De tanto confiar O meu amor O meu amor Pra você eu perdi Aqui toca Só as melhores DJ Davi Banda Remelexo do Pará Pra você E eu sem saber Você foi por trás E me roubou Quem eu amava Quem eu amava demais Quem eu amava demais Como fui ingênua E não percebi De tanto confiar O meu amor Pra você eu perdi Como fui ingênua E não percebi De tanto confiar O meu amor O meu amor Pra você eu perdi Como fui ingênua E não percebi De tanto confiar O meu amor Pra você eu perdi Como fui ingênua E não percebi De tanto confiar O meu amor Pra você eu perdi Pra você eu perdi Valeu Valeu A que toca Só as melhores DJ Davi Brega Jato Brega Jato Brega Jato Brega Jato Foi demais Foi demais O que nós passamos E antes que o dia amanheça Vou pedir pra não esquecer Eu te amo E só você me traz A curar A curar Eu não posso mais viver sem ti Espero Que as palavras que falei Te façam mais feliz E o destino E o destino De dois corações É o amor Então me diga Se ama-me O quanto eu Te amo cada vez mais Meu coração Só vive-se Você estiver junto a mim Escolta amor Não tem pra que Viver aventuras Se o seu amor Espero Nunca te perder um dia Eu te amo e só você me traz A curar Eu não posso mais viver sem ti Espero Que as palavras que falei Te façam mais feliz E o destino De dois corações É o amor Se ama-me O quanto eu Te amo cada vez mais Meu coração Só vive-se Você estiver junto a mim Se ama-me O quanto eu Te amo cada vez mais Meu coração Só vive-se Você estiver junto a mim Escolta amor Não tem pra que Viver aventuras Sou seu amor Espero Nunca te perder um dia Eu te amo Eu te amo e só você me traz A cura Eu sei você Não sou ninguém Eu sei Eu sei que você também Então vamos nos amar E seremos felizes Esqueça Esqueça o que Passou O que importa É o nosso amor Que é tão real Que é tão real Como o céu e as estrelas Vou te amar Vou te amar Vou gritar O mundo inteiro ouvir Que você é meu amor Por favor Não me deixes mais Não me deixes mais Você é meu Você é meu grande amor E amarei a minha vida inteira Você sabe que o nosso amor Não pode acabar Eu preciso de você É como o céu precisa das estrelas O teu brilho no olhar É o que me faz suspirar Eu sem você Não sou ninguém Eu sei que você também Então vamos nos amar Que seremos felizes E esqueça O que passou Passou O que importa É o nosso amor Que é tão real Como o céu e as estrelas Vou te amar Vou gritar O mundo inteiro ouvir Que você é meu amor Por favor Não me deixes mais Não me deixes mais Você é meu grande amor Você é meu grande amor Te amarei a minha vida inteira Você sabe que o nosso amor Não pode acabar Eu preciso de você É como o céu precisa das estrelas O teu brilho no olhar É o que me faz suspirar É o que me faz suspirar Você é meu grande amor Você é meu grande amor Te amarei a minha vida inteira Você sabe que o nosso amor Não pode acabar Eu preciso de você Eu preciso de você É como o céu Precisa das estrelas O teu brilho no olhar É o que me faz suspirar É o que me faz suspirar Você é meu grande amor Te amarei a minha vida inteira Você sabe que o nosso amor Não pode acabar Eu preciso de você É como o céu Precisa das estrelas O teu brilho no olhar É o que me faz suspirar Meu primeiro namorado Foi você Sete dias depois Já me fez mulher Em seguida disse que não me queria Fiquei menina e também mulher Fiquei sozinha guardando os meus segredos Se meu pai descobrir será meu filho Minha vida já não é como era antes Meu corpo começa a se transformar E agora E agora O que que eu vou fazer sem teu amor? E agora E agora O que que eu vou fazer sem teu amor? Arrumei uma viagem pra fugir A minha mãe já começou a desconfiar Do meu jeito Do meu modo de vestir Tem hora que não dá mais pra segurar Se tiver me escutando, por favor Arrume um jeitinho e vem me ver Porque eu estou desesperada Não sei o que fazer sem ter você E agora E agora E agora E agora O que que eu vou fazer sem teu amor? E agora E agora O que que eu vou fazer sem teu amor? O que que eu vou fazer sem teu amor? Do meu jeito Do meu jeito Do meu modo de vestir Tem hora E agora Ainda mais Mais pra segurar Se tiver me escutando, por favor I Se tiver me escutando, por favor Enrola E agora E eu estou desesperada Não sei o que fazer Só pra ouvir você E agora é com vocês E agora O que eu vou fazer sem ter o amor Sem as minhas necessidades E agora O que eu vou fazer sem ter o amor Eu já chorei muito por você, meu bem Não quero me entregar a mais ninguém Nunca pensei Que fosse te perder A sua insensatez foi que me separou Agora no meu quarto aqui sozinha estou Imaginando O que vou fazer Se já não tenho mais o seu amor Mas se ainda sinto o teu calor Os nossos momentos permanecem vivos Já tentei mudar Foi tudo em vão Você é tudo do meu coração Diz pra mim amor que um dia vai voltar Não dá Não dá mais para viver Sem ter você Não dá mais para ficar Sozinha te esperar Não dá mais para ficar Sozinha te esperar Não dá mais para ficar Não dá mais para ficar Você é tudo do meu amor Não dá mais para ficar Não dá mais para ficar Sozinha te esperar Não dá mais para ficar Sem ter você Não dá mais para ficar Não dá mais para ficar Sou toda sua Faça o que quiser de mim Me use, me use, me lambuze Mas me faça delirar A noite é nossa Faça uma proposta indecente Eu tô tão quente Tô carente Tô carente Vem me amar Me leva pro banheiro Debaixo do chuveiro Na sala, na cozinha Em nossa cama Mas por favor me ama Quero chegar no topo do prazer Quero amar você Quero chegar no topo do prazer Quero amar você Quero chegar no topo do prazer Banda à metade Me leva pro banheiro Debaixo do chuveiro Na sala, na cozinha Na sala, na cozinha Em nossa cama Mas por favor me ama Quero chegar no topo do prazer Quero amar você Quero chegar no topo do prazer Eu quero amar você Eu quero chegar no topo do prazer Eu quero chegar no topo do prazer Eu quero amar você Não, eu não vou deixar fugir O meu amor pelos meus dedos Eu não vou marcar cerrado E você é o ar que eu respiro Eu quero chegar no topo do prazer Eu quero chegar no topo do prazer Eu quero chegar no topo do prazer E eu quero chegar no topo do prazer E você é o ar que eu respiro Eu quero chegar no topo do prazer Como marca serrado Não vou te deixar fugir Como marca serrado Eu não vejo sem você Como marca serrado Todo dia, toda hora Fica de olho em você Não vim pra brigar Foi pra te encontrar E fazer feliz Não vim pra brigar Foi pra te encontrar E fazer feliz Como marca serrado Não vou te deixar fugir Como marca serrado Eu não vejo sem você Como marca serrado Todo dia, toda hora Fica de olho em você Como marca serrado Não vou te deixar fugir Como marca serrado Eu não vejo sem você Como marca serrado Todo dia, toda hora Aqui toca só as melhores DJ Davi Brega Jato Brega Jato Brega Jato Brega Jato E logo me enfeiteçou Eu fiquei pirado Querendo a qualquer preço O teu amor O tempo foi passando, fui me apaixonando mais e mais Guardando em segredo o medo que roubava a minha paz Teus sonhos e meus sonhos, fazendo amor, 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 amor Eu fico tão tristonho e acordo e sozinho estou Estou Preciso sentir você e o teu corpo em mim Gata, não me deixe sem você, não fuja mais de mim Preciso sentir você e o teu corpo em mim Gata, não me deixe sem você, não fuja mais de mim Logo me feitiçou E eu fiquei pirado Querendo a qualquer preço o teu amor E o tempo foi passando Fui me apaixonando mais e mais Guardando em segredo O medo que roubava a minha paz Teus sonhos em meus sonhos Fazendo amor, 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 amor Eu fico tão tristonho E acordo e sozinho estou, estou Preciso sentir você E o teu corpo em mim Gata, não me deixe sem você Não fuja mais de mim Preciso sentir você E o teu corpo em mim Gata, não me deixe sem você Não fuja mais de mim Oh, 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 oh Não é na cama Que vamos resolver As nossas brigas Pra que fazer amor Depois sofrer Lamentar a dor Teus abraços não tem mais calor Os teus beijos já não tem sabor Sexo sem amor Não Eu não quero mais Sexo sem amor Não Não nunca mais Sexo sem amor Não Eu não quero mais Sexo sem amor Não Não nunca mais Lua Moreno Não Não É na cama Que vamos resolver As nossas brigas Pra que fazer amor, depois sofrer, lamentar a dor Teus abraços não tem mais calor, os teus beijos já não tem sabor Sexo sem amor, não, eu nunca mais Sexo sem amor, não, eu nunca mais Sexo sem amor, não, eu nunca mais Sexo sem amor Não, nunca mais Sexo sem amor Eu não quero mais Sexo sem amor Não, nunca mais Sexo sem amor Eu não quero mais Sexo sem amor Me guardou pra você Prega jato, prega jato, prega jato, prega jato Eu sonhei com você E foi tão bom o amor O que você me falou Eu não esqueço Aquelas frases de amor Guardei no meu coração Não sei por que você se foi Nem disse adeus ao meu coração E foi embora sem dizer Que queria meu amor Minha paixão Não sei por que você se foi Nem disse adeus ao meu coração E foi embora sem dizer Que queria meu amor Minha paixão Mas não faz isso Eu quero teu amor, amor, amor E o que eu preciso É te amar Mas não faz isso Eu quero teu amor, amor, amor E o que eu preciso É te amar É te amar Mas eu te batom E guardei pra você O tempo todo Eu sonhei com você Eu sonhei com você E foi tão bom o amor O que você me falou Eu não esqueço Aquelas frases de amor Guardei no meu coração Não sei por que você se foi Nem disse adeus ao meu coração E foi embora sem dizer Que queria meu amor Minha paixão Não sei por que você se foi Nem disse adeus ao meu coração E foi embora sem dizer Que queria meu amor Minha paixão Mas não faz isso Eu quero teu amor, amor, amor E o que eu preciso É te amar Mas não faz isso Eu quero teu amor, amor, amor E o que eu preciso É te amar Mas não faz isso Eu quero teu amor, amor, amor E o que eu preciso É te amar É te amar É te amar Aqui toca só as melhores DJ Davi Estou morrendo de saudades de você Faz tempo que não sinto Faz tempo que não sinto Teus beijos Quero fazer amor e sentir prazer E sempre ficar junto de você Vem, me pega com jeito A cama está nos esperando A cama está nos esperando Vem, me amar Não fique mais longe de mim Vem, me beijar Descendo até embaixo assim Vem devagar Descendo Descendo Embaixo assim Vem, me amar Não fique mais longe de mim Vem, me beijar Descendo até embaixo assim Vem devagar Descendo, descendo embaixo assim Banda metade Aqui toca só as melhores DJ da Bingo Prega Jato, Prega Jato, Prega Jato A cama está nos esperando Com o mesmo edredor que nos amamos Posso viver sem teu amor Sem tua pele, sem teu cheiro, por favor Me leve ao orgasmo do amor Vem me amar Não fique mais longe de mim Vem me beijar Descendo até embaixo assim Vem devagar Descendo, descendo embaixo assim Vem me amar Não fique mais longe de mim Vem me beijar Descendo até embaixo assim Vem devagar Descendo, descendo embaixo assim Vem me amar Não fique mais longe de mim Vem me beijar Descendo até em cima Top Fashion Um som que sacode a comunidade dançante No comando DJ Davi Achava que o nosso amor Não tinha chegado ao fim Achava que você Ainda queria saber de mim Queria que o tempo Passasse mais depressa Porque Estou a te esperar Você dizia coisas Que mexia com minha emoção Só você é o dono Do meu coração E eu Eu quero te encontrar Volta pra mim Volta pra mim Só você é minha paixão Volta pra mim Volta pra mim Tu és a chave do meu coração Volta pra mim Volta pra mim Só você é minha paixão Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Banda talibã Banda talibã Achava que o nosso amor Não tinha chegado ao fim Achava que você Ainda queria saber de mim Queria que o tempo Passasse mais depressa Por que Por que Estou a te esperar Estou a te esperar Você dizia coisa Que mexia com minha emoção Só você é minha paixão Só você é o dono Só você é minha paixão Volta pra mim 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 Você não ligava Você não ligava para a minha dor Não queria nem saber do meu amor Agora não existe nada pra me consolar Você jogou fora o amor que eu te dei Fez da minha vida o inferno do meu coração Eu te amei Como ninguém mais te amou Eu sofri Como ninguém mais sofreu Eu perdi Mas você também perdeu Eu te amei Como ninguém mais te amou Eu sofri Como ninguém mais sofreu Eu perdi Mas você também perdeu Aqui toca só as melhores DJ Davi Brega Jato Brega Jato Brega Jato Brega Jato Brega Jato Rolando na cama sem poder dormir Quantas vezes eu fiquei chorando pelos cantos Você não ligava para a minha dor Não queria nem saber do meu amor Agora não existe nada pra me consolar Você jogou fora o amor Eu te amei Eu te amei Eu te amei Como ninguém mais te amou Eu sofri Como ninguém mais sofreu Eu perdi Mas você também perdeu Alô Amiga, sou eu O que aconteceu com você? Amiga, estou ligando pra você Para lhe falar do meu amor Ela me deixou e foi embora Disse que não gosta mais de mim Que o nosso amor chegou ao fim O que é que vou fazer agora? Tenha calma amigo Porque a vida é assim Isso já aconteceu comigo Isso já aconteceu comigo São coisas do destino E não tem como fugir Mas acho que vai ser melhor assim Pode chorar amigo Estarei aqui Pra te ajudar Pode chorar amigo Que faz muito bem Desabafar Pode chorar Pode chorar Amigo é pra essas coisas Amiga, estou ligando pra você Para lhe falar do meu amor Ela me deixou e foi embora Disse que não gosta mais de mim E o nosso amor chegou ao fim O que é que vou fazer agora? Tenha calma amigo Porque a vida é assim Isso já aconteceu comigo São coisas do destino E não tem como fugir Mas acho que vai ser melhor assim Pode chorar amigo Que estarei aqui Pra te ajudar Pode chorar amigo Que faz muito bem Desabafar Pode chorar Pode chorar Pode chorar Pode chorar amigo Que estarei aqui Pra te ajudar Pode chorar amigo Que faz muito bem Desabafar Pode chorar Pode chorar Amigo é pra essas coisas Eu sempre serei sua mãe Você sempre dizia que gostava de mim E eu acreditava que o nosso amor Não teria fim Mas era tão bonito Aquele nosso amor Não entendo como de repente Tudo se acabou Agora chegou a minha vez Não sabe o mal que você me fez Você vai passar por tudo o que eu fazer Agora não tem mais perdão Estou vivendo outra paixão Não quero mais saber de você nunca mais Você sempre dizia que gostava de mim E eu acreditava que o nosso amor E eu acreditava que o nosso amor Não teria fim Mas era tão bonito aquele nosso amor Não tem mais perdão Não entendo como de repente Tudo se acabou Não entendo como de repente Agora chegou a minha vez Não sabe o mal que você me fez Agora chegou a minha vez Não sabe o mal que você me fez Você vai passar por tudo o que eu passei Você vai passar por tudo o que eu passei Brega Jato Vejo traição E disso têm em suas mãos Em fração de segundos me entrego a magia de sua sedução Quando pensou em fugir, ele faz chantagem sim Me mostra o seu corpo, eu fico louca, sou só dele se pensar em mim Havia nossa transação, nenhum dos dois fica na mão As sombras vão passando, a gente mundo, e amando, e amando Sexual, sexual, é uma transa sexual Mas a gente se ama Sexual, sexual, é uma transa sexual Mas a gente se ama Manda, talentos, sexual Em fração de segundos me entrego a magia de sua sedução Quando pensou em fugir, ele faz chantagem sim Me mostra o seu corpo, eu fico louca, sou só dele se pensar em mim Havia nossa transação, nenhum dos dois fica na mão As sombras vão passando, a gente mundo, e amando, e amando Sexual, sexual, é uma transa sexual Mas a gente se ama Sexual, sexual, é uma transa sexual Sexual, sexual, é uma transa sexual Telefone me pede que saia da sua vida Eu prometo, lhe peço desculpa, esse mal eu lhe fiz Estão dizendo por aí Que eu não te amo mais É mentira, eu juro por Deus que eu não desisti Fico louca sem saber o que fazer Só sei que estou apaixonada E não há ninguém que faça me esquecer Só sei que é amor Verdadeiro amor O que sinto por você Não insisto em te encontrar Quero lhe dizer Você mudou a minha vida Já não consigo mais viver Só sei que é amor Só sei que é amor Verdadeiro amor O que sinto por você O que sinto por você Ah, por amor Por amor Eu me entrego a você Eu me entrego a você Ah, é paixão O que sinto por você Fico louca sem saber o que fazer Só sei que estou apaixonada E não há ninguém que faça me esquecer Só sei que é amor Verdadeiro amor O que sinto por você O que sinto por você O que sinto por você Ah, por amor Eu me entrego a você Eu me entrego a você Ah, é paixão É paixão O que sinto por você Ah, por amor Eu me entrego a você Eu me entrego a você Ah, é paixão É paixão O que sinto por você Ah, por amor Eu me entrego a você Eu me entrego a você Ah, é paixão Ah, é paixão Não quero ouvir mais nada Cansei dessa piada Ah, é paixão Sinto dizer que não dá mais Fica por aí com quem quiser Esquece que sou eu, sua mulher A única que espera sempre Só por você E eu até que já pensei Que o meu amor Iria te mudar Mas eu tentei Tá bom ou tá difícil Pra você Me entenda de uma vez Com sua causa eu mudei Eu simplesmente acordei Eu mudei pra não sofrer Nunca mais quero te ver Vai embora Fecha a porta ao sair Nem venha se despedir Pode ir embora Será que dá pra entender Que essa história Que essa história acabou Ou tá difícil Pra você Me entenda de uma vez Por sua causa eu mudei Eu simplesmente acordei Eu mudei pra não sofrer Eu mudei pra não sofrer Nunca mais quero te ver Vai embora Eu mudei pra não sofrer Nunca mais quero te ver Nunca mais quero te ver Vai embora Fecha a porta ao sair Nem venha se despedir Pode ir embora Você jurou pra mim que vai me amar Eu não consigo mais me esperar A ânsia foi maior e me entreguei A outro alguém Passamos uma noite de amor Nossos corpos se envolvendo foi tão bom Você jurou demais e não me deu amor O homem que eu encontrei me fez feliz Me abriu todas as portas do amor Me fez uma mulher realizada E me tirou todas as dúvidas do amor O homem que eu encontrei me fez feliz Me abriu todas as portas do amor Me fez uma mulher realizada E me tirou todas as dúvidas do amor E me mostrou o prazer do amor Conquistou Foi tão bom o amor E me mostrou o prazer do amor Conquistou Foi tão bom o amor Oh, 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 oh O Wanda Me fez uma mulher realizada E me tirou todas as dúvidas do amor O homem que eu encontrei me fez feliz Me abriu todas as portas do amor Me fez uma mulher realizada E me tirou todas as dúvidas do amor E me mostrou o prazer do amor Conquistou, foi tão bom o amor E me mostrou o prazer do amor Conquistou, foi tão bom o amor Banda Cheiro Verde O Fenômeno do Brega Quanto tempo falta eu não sei dizer Só sei que falta pouco para amanhecer Me dê o meu troco e pode sair E ao virar as costas esqueça de mim Que eu não sou tua Eu estou procurando um homem de verdade Que tenha amor sincero e não de falsidade Que não precise pagar pra me possuir Mas isso é coisa que você já não entende Nós dois somos de mundos muito diferentes Me dê logo o meu troco e pode sair Que eu não sou tua Que eu não sou tua Banda Cheiro Verde Quanto tempo falta eu não sei dizer Só sei que falta pouco para amanhecer Me dê o meu troco e pode sair Me dê o meu troco e pode sair E ao virar as costas esqueça de mim Que eu não sou tua Eu estou procurando um homem de verdade Que tenha amor sincero e não de falsidade Que não precise pagar pra me possuir Mas isso é coisa que você já não entende Mas isso é coisa que você já não entende Nós dois somos de mundos muito diferentes Me dê logo o meu troco e pode sair Eu estou procurando um homem de verdade Que tenha amor sincero e não de falsidade Que não precise pagar pra me possuir Mas isso é coisa que você já não entende Mas isso é coisa que você já não entende Eu não sou tua Eu quero você do meu lado pra sempre Te amo amor Você é tudo que preciso Fica comigo por favor Prometo fazer desse amor O maior deixa eu lhe provar Provar pra você que eu te amo demais Meu bem não vou te enganar Volta pra mim amor Volta pra mim amor Preciso ter você comigo Eu quero você Eu quero você Vem me dar teu prazer Vem viver esse amor Não me faça sofrer Volta pra mim amor Me deixa ser tua mulher Não quero Não quero que você Não quero que você Engane esse amor Que é tão lindo Menino Vem viver comigo Volta pra mim amor Mancha de baton Mancha de batom Mancha de batom Eu quero você do meu lado pra sempre Te amo amor Você é tudo que preciso Fica comigo por favor Prometo fazer desse amor o maior, deixa eu lhe provar Provar pra você que eu te amo demais, meu bem, não vou te enganar Volta pra mim amor, preciso ter você comigo Eu quero você, vem me dar teu prazer, vem viver esse amor, não me faça sofrer Volta pra mim amor, me deixa ser tua mulher Não quero que você engane esse amor, que é tão lindo menino, vem viver comigo Volta pra mim amor, preciso ter você comigo Eu quero você, vem me dar teu prazer, vem viver esse amor, não me faça sofrer Volta pra mim amor, me deixa ser tua mulher Não quero que você engane esse amor, que é tão lindo menino, vem viver comigo Volta pra mim amor, volta pra mim amor Volta pra mim amor Volta, 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 volta pra mim amor Volta pra mim amor Volta pra mim amor Uma mancha de batom O homem que me faz feliz É você, amor Não me abandone Por favor Eu quero ficar com você Não se esconde, amor Não me engane Por favor O homem que me faz feliz É você, amor É você, amor Não me abandone Por favor Eu quero ficar com você Não se esconde, amor Não me engane Por favor Porque eu fiz errado Pra você fugir Eu não mereço isso Eu não fui ruim Hoje em mim Hoje em mim no peito Dói a solidão Não quero mais castigo Vem pra mim paixão O que eu fiz de errado Pra você fugir Me mata de amor Me mata de amor Esse amor Me mata de amor Me faz feliz Vem viver Esse amor O que eu fiz de errado Pra você fugir Eu não mereço Eu não mereço isso Eu não fui ruim Eu não fui ruim Hoje em mim no peito Dói a solidão Não quero mais castigo Não quero mais castigo Vem pra mim paixão Me mata de amor Me mata de amor Me faz feliz Vem viver Esse amor Me mata de amor Me faz feliz Vem viver Esse amor Me mata de amor Me mata de amor Me mata de amor Me mata de amor Me faz feliz Vem viver Esse amor Aqui toca só as melhores DJ Davi Eu sofri demais Demais Mas agora não vou sofrer Eu te amei demais Demais Mas agora vou te esquecer Não quero nem lembrar Dos momentos com você Você não me amou Me iludiu Me enganou Eu te acreditei Sinceramente no seu amor Eu não imaginei Que seria um sofredor Mas eu vou te esquecer E nunca mais eu vou sofrer Mas eu vou te esquecer E nunca mais eu vou sofrer Eu sofri demais Eu sofri demais Demais Mas agora não vou sofrer Eu te amei demais Demais Mas agora vou te esquecer Mas agora vou te esquecer Eu te acreditei Eu te acreditei Sinceramente no seu amor Eu não imaginei Que seria um sofredor Mas eu vou te esquecer E nunca mais eu vou sofrer E nunca mais eu vou sofrer Mas eu vou te esquecer E nunca mais eu vou sofrer Mas eu vou te esquecer Chega de tanta ingratidão Você só maltratou meu coração Não quero mais saber de ti Oh, oh, oh Você me ilusia mais e mais Não pense que eu vou voltar atrás Agora é tarde pra fugir Oh, oh, oh Só quero ficar longe de você Chega de tanto sofrer Não aguento mais suas mentiras Eu quero que você seja feliz Procura outra pessoa que te entenda Mas desapareça da minha vida Aparece Chega de tanta ingratidão Você só maltratou meu coração Não quero mais saber de ti Oh, oh, oh Você me ilusia mais e mais Pense que eu vou voltar atrás Agora é tarde pra fugir Agora é tarde pra fugir Oh, oh, oh Só quero ficar longe de você Chega de tanto sofrer Não aguento mais suas mentiras E quero que você seja feliz E quero que você seja feliz E quero que você seja feliz Procura outra pessoa que te entenda Mas desapareça da minha vida Mas desapareça da minha vida Só quero ficar longe de você Só quero ficar longe de você Só quero ficar longe de você Chega de tanto sofrer Não aguento mais suas mentiras E quero que você seja feliz Rapariga é você Mal amada Não seja boba Ele engana você Rapariga é você Mal amada Não seja boba Não seja boba Ele não quer te ver Com muito carinho Conquistei seu amor Na minha cama Ele geme sem sentido Sempre me dá presentes Ele me traz flores Ele me traz flores Não lembra de você Nem de outros amores Rapariga é você Mal amada Não seja boba Ele engana você Rapariga é você Mal-humada, não seja boba Ele não quer te ver Rapariga é você Mal-humada, não seja boba Ele engana você Rapariga é você Mal-humada, não seja boba Ele não quer te ver Com muito carinho Conquistei seu amor Na minha cama Ele geme sem sentido Sempre me dá presentes Ele me traz flores Não lembra de você Nem de outros amores Rapariga é você Mal-humada, não seja boba Ele engana você Rapariga é você Mal-humada, não seja boba Ele não quer te ver Rapariga é você Como uma virgem eu sou Você de mim abusou Não quis assumir Eu fiquei tão só Você chegou de mansinho E me seduziu Depois partiu Depois partiu Nunca mais lhe vi Quero saber onde você está Para fazer o DNA E este filho também é seu E este filho também é seu Andam falando que você não quer Andam falando que você não quer Pois você já tem uma outra mulher E que você também já me esqueceu Mas esse jogo você já perdeu Andam falando que você não quer Pois você já tem uma outra mulher E que você também já me esqueceu Mas esse jogo você já perdeu Já perdeu E esse jogo você já perdeu Banda As virgens Tu brega Aqui toca Só as melhores DJ Davi Como uma virgem eu sou Você de mim abusou Não quis assumir Eu fiquei tão só Quero saber onde você está Para fazer o DNA Que este filho também é seu Que este filho também é seu Andam falando que você não quer Pois você já tem uma outra mulher E que você também já me esqueceu Mas esse jogo você já perdeu Andam falando que você não quer Pois você já tem uma outra mulher E que você também já me esqueceu Mas esse jogo você já perdeu Já perdeu Oh, que esse jogo você já perdeu Já perdeu Que esse jogo você já perdeu Já são cinco da manhã e não dormi quase nada Só em pensar que tu me disse que iria se casar Não me faça esse castigo, teu amor será meu livre Se você casar com ele, eu não me verei em paz Encontrei o teu noivo, ele é muito moço Você vai ter problemas e vai ser tarde demais Andar por cima não te ama, ele mente e te engana Você vai viver pra sempre com um homem a te odiar Tenho muita paciência e muita competência Por isso eu me motivo a te esperar Amor, com esse amor Que você sente Essa obsessão Tua ilusão Do teu pensamento Você me diz coisas Pra conquistar meu coração Viajando em pensamento, passei pro teu colégio Informaram que te viram com um noivo pra casar Mas eu não te encontrava, isso me preocupava Para acabar minha ânsia eu vou ter que te ligar Tentei pra vários números Que a família não me informou Que eu sofrendo sem amor Só tenho uma solução Só tenho uma solução Eu sei que ele gostava Mas sou eu que te amo Oh padre, parabéns Para o número do melhor Mas ele não te amava e você não contactava Mesmo assim, vou pra igreja para se casar E a única esperança está nas minhas palavras Não quero, tenho noivo Não me desprezes por favor Não me desprezes por favor A esse amor Que você sente Essa obsessão Tua ilusão Tua ilusão Com a ilusão, com o teu pensamento Você me diz coisas, pra conquistar meu coração Nosso amor, nosso amor, não me despreze Essa é uma obsessão, não maguei meu coração Nosso amor, nosso amor, não libertei sem você Essa é uma obsessão Aqui toca só as melhores DJ Davi Brega Jato, Brega Jato, Brega Jato, Brega Jato, Brega Jato Acabou! Acabou! Ele sempre foi o seu amor, você sabia e me usou e depois foi embora Acabou! O ex é o atual, eu sou o ex, não é normal, três corações ocupam a mesma história Eu tentei encontrar em seus braços o amor, mas não é fácil esquecer alguém que tanto amo Se te usei, não foi minha intenção, eu viajei na ilusão, não é assim mandar num coração E agora como é que vai ficar? Amor, não adianta você chorar Então encontre outra solução Procure alguém que te ame também Amor, tente outra vez Já vou, eu já me expliquei Tem pena do meu coração Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá Amor, tente outra vez Já vou, eu já me expliquei Tem pena do meu coração Não dá, não dá, não dá, não dá Acabou Ele sempre foi o seu amor, você sabia e me usou e depois foi embora Acabou O ex é o atual, eu sou o ex, não é normal, três corações ocupam a mesma história Eu tentei encontrar em seus braços o amor, mas não é fácil esquecer alguém que tanto amo Se te usei Não foi minha intenção, eu viajei na ilusão, não é assim mandar num coração E agora como é que vai ficar? Amor, não adianta você chorar Então encontre outra solução Procure alguém que te ame também Amor, tente outra vez Já vou, eu já me expliquei Tem pena do meu coração Não dá, não dá, não dá, não dá Amor, tente outra vez Já vou, eu já me expliquei Tem pena do meu coração Não dá, não dá, não dá Aqui toca suas milhões DJ Tavi Brega Jato Brega Jato É, 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 é Meu, tem André a carro Sinto aqui dentro não passa o tempo Quando me lembro dos teus beijos Me vejo